Vamos lá pessoal, começando mais um vídeo aqui bem informativo aqui no canal de Tegicar Um vídeo assim que vai te deixar mais alerta assim na hora de fazer a troca das velas de ignição Talvez você vai comprar, ou o seu mecânico vai fazer a troca Ou até o vendedor, né, que vai te vender Tem que prestar bastante atenção no modelo Cada motor foi desenvolvido para um modelo específico de vela Não quer dizer que toda a rosca, por fato dela ser igual Eu vou explicar para você, ó Elas são iguais, a bitola da rosca é igual Mas não quer dizer que essa vela serve nesse motor Essa vela aqui é desse motor, é um motor EA111 Já essa outra vela aqui, ela não serve nesse motor Mesmo a rosca sendo igual Se você não tomar cuidado, você pode colocar uma vela errada no motor do seu carro E aí vai ter danos, cara, irreversíveis, tá? Só por causa dessa pecinha aqui, ó, inofensiva aqui, que é uma vela de ignição Você pode até pegar essa vela aqui e rosquear ali no bloco do motor Vai dar rosca normal Mas existe dois motivos aí, bem perigosos, que eu vou citar aqui nesse vídeo Caso você coloque essa vela aqui, que é uma vela maior, ó Ela é a mesma rosca, mas ela é maior do que a outra Olha aí o tamanho E qual que é o perigo de você colocar uma vela errada aí no bloco do motor? Cada vela existe uma resistência Por isso que existe vários modelos de vela Essa vela aqui foi desenvolvida para uma determinada temperatura Então, quer dizer, vamos supor que eu coloque essa Pode ser que essa outra vela, ela não resista a temperatura do meu motor Ela vai acontecer um derretimento Vai trincar, vai derreter a cerâmica Essa parte aqui, ó, de dentro aqui do eletrodo vai derreter Pode se soltar lá dentro do bloco, lá do cilindro, lá na câmera de combustão Quando você for resolver tirar a vela, vai quebrar Tá? Porque derreteu, vai quebrar Você não vai conseguir mais sacar essa vela Ela vai ficar presa lá no bloco E aí você vai ter que abrir o motor para tirar essa vela, né? Enterrada lá no bloco Olha que dano seríssimo, cara Por causa de um derretimento Uma vela que não é determinada aí para a temperatura do seu motor Pode acontecer dela quebrar lá dentro do cilindro Tá? E aí você não consegue tirar ela mais Aí tem que abrir todo um trampo muito monstro, cara Para você tirar essa vela aí do bloco do motor E o fato também de ela ser maior O que vai acontecer? Um perigo aí maior ainda Essa aqui é a segunda causa É o pistão ficar dando soco na ponta da vela Tá? Aí vai acontecer isso aqui, ó Pera aí, estou só com uma mão, tá, galera? Vai acontecer, ó Do pistão de tanto que vai dar soco Porque a vela é maior Vai entortar o eletrodo, tá? E aí vai acontecer o quê? Pode furar a cabeça do pistão, tá? Ou trincar o pistão Que aí é mais sério ainda Enquanto só marcar o pistão Ainda está dando para levar Mas se chegar a trincar o pistão Aí seu motor vai perder compressão Vai perder energia, né? Porque a câmera de combustão é um compartimento lacrado E aí você furando ou trincando o pistão Vai perder a energia A força do motor Talvez você não consiga nem ligar o carro novamente Tá? O óleo vai subir pela camisa Vai passar para dentro da câmera de combustão E aí a retífica monstra Já tem que abrir todo o motor Trocar o pistão Talvez venha danificar até a válvula Aí tem que abrir E ver todos os danos Que aconteceu lá na interna do motor Para fazer um reparo Que não vai custar barato Vai custar bem caro aí Então presta bastante atenção aí Nas velas do seu carro Procura comprar velas originais Velas determinadas aí para o seu motor Tanto na questão da resistência, né? Que cada motor trabalha com a temperatura E a vela tem que estar de acordo Quanto ao tamanho da vela Não ficar passando para depois da válvula O pistão vai subir dando soco Aí ó Vai entortar Pode quebrar Pode furar Pode trincar E só vai dar merda Beleza? Mais um vídeo aqui Rápido aqui Espero que vocês tenham gostado aqui É um vídeo bem esclarecedor Bem informativo E se você curtiu Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Com um amigo seu Tenho certeza que as informações aqui São bem valiosas, tá? Tem muito vídeo aqui informativo E eu te aguardo no próximo vídeo Valeu galera Forte abraço Tchau Fui